Me diz você o que devo fazer Pra ter o seu amor de volta Vamos tentar mais uma vez Quero saber onde você tá agora Pra te falar o quanto eu tô sentindo sua fala O coração reclama, a saudade me mata Eu preciso ficar com você E esse sentimento não é brincadeira Quero ser seu amor pela vida inteira Então me espera chegar pra te dizer Deixa o amor falar Mais alto em você Prometo que você não vai se arrepender E quando a gente voltar Vou ter tudo o que eu sempre quis Porque só você me faz feliz Vou te falar o quanto eu tô sentindo sua fala O coração reclama, a saudade me mata Eu preciso ficar com você E esse sentimento não é brincadeira Quero ser seu amor pela vida inteira Então me espera chegar pra te dizer Deixa o amor falar Mais alto em você Prometo que você não vai se arrepender E quando a gente voltar Vou ter tudo o que eu sempre quis Então deixa o amor falar Mais alto em você Prometo que você não vai se arrepender Prometo que você não vai se arrepender E quando a gente voltar Vou ter tudo o que eu sempre quis Porque só você me faz feliz É que 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 só você me faz feliz